Legenda Adriana Zanotto Saudações, é um prazer estar com você nessa sua jornada, no curso de Tecnólogo em Gestão Comercial. Me chamo Carlo Felipe Raimundo, sou professor de Economia aqui no Instituto Federal de Rondônia, Campos Porto Velho, Zona Norte. Sou bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e mestre em Educação pela nossa Fundação Universidade Federal de Rondônia. Trabalharemos neste curso a disciplina Desenvolvimento Regional. Uma disciplina que vai ser muito importante para compreendermos aspectos históricos, fundamentos políticos e econômicos do nosso Estado, de toda a nossa região. Vamos agora conhecer a nossa emenda e as unidades temáticas do curso. Vamos lá. Nessa disciplina, trabalharemos os seguintes assuntos. Teorias do desenvolvimento, as teorias do desenvolvimento trabalhadas na América Latina, que é o estruturalismo latino-americano. Políticas para o desenvolvimento no Brasil, aspectos históricos da ocupação do Estado de Rondônia, fundamentos políticos e deformação econômica de Rondônia, os processos de implantação e expansão das atividades econômicas em Rondônia, políticas públicas de desenvolvimento econômico-regional contemporâneas. O objetivo geral da disciplina é que vocês compreendam a dinâmica dos fatores de desenvolvimento regional, os fatores inerentes ao desenvolvimento regional do Estado de Rondônia e de regiões adjacentes. As unidades temáticas são, unidade 1, trabalharemos desenvolvimento econômico, trabalharemos as correntes teóricas do desenvolvimento econômico, as teorias latino-americanas, teorias contemporâneas sobre desenvolvimento regional e apontamentos teóricos sobre desenvolvimento sustentável, tão importantes na nossa realidade. Na unidade 2, trabalharemos sobre políticas públicas, políticas públicas de desenvolvimento, seus conceitos, características e suas dinâmicas. Na unidade 3, falaremos sobre as estratégias e ações para o desenvolvimento regional, um breve percurso histórico, políticas públicas de desenvolvimento endógeno no Brasil, distritos industriais e arranjos produtivos locais. Na unidade 4, falaremos sobre a ocupação e formação do Estado de Rondônia, aspectos históricos e fundamentos políticos, processos de implantação e expansão das atividades econômicas em nosso Estado. Na unidade 5, falaremos sobre desenvolvimento regional contemporâneo, as características das políticas públicas de desenvolvimento. e a diversidade regional como potencialidade para este desenvolvimento. E, por fim, na unidade 6, falaremos sobre questões regionais do desenvolvimento, o nosso desenvolvimento regional e os APLs, e, principalmente, trataremos sobre os arranjos produtivos locais em Rondônia. São assuntos fundamentais ao nosso melhor conhecimento da nossa região, a nossa melhor proposição de ações de desenvolvimento para a nossa região. Desejo sucesso. Mais uma vez, manifesto prazer em participar dessa jornada com você e desejo sucesso nessa disciplina. Educação à distância. Mudando realidade. Educação à distância. Vamos lá.